Ae galera, terceiro episódio aqui da série Com o João, esse feio ninho aqui Eu dei um soco nele, ele deu uma terra arrasada em mim Sujou minha cara inteira Vai suar Segue ele no TikTok e no Instagram No Youtube, JoãoJogador3TikTok E qual é o de Youtube? JoãoJogador3TikTok É, isso mesmo Tipo no Insta É JoãoJogador3TikTok Menos no Youtube que é JoãoJogador3TikTok Isso não E eu é Valentinha Gade Abreu TikTok, Instagram, Youtube Vocês estão vendo, né O meu Youtube é esse que tá aparecendo na cara de vocês Então nem preciso falar, né E só bora Esse aqui nós vai tentar Não sei o que a gente vai fazer nesse episódio Só vamos jogar A gente vai ter Ah, me lembrei Bora pegar, fazer cama Pra nós Aqui ó, cama Pronto Cama não Tesoura Falei tesoura pra pegar a lã e fazer cama Aí sim, agora falei certo Tá, bora pegar a lã Mas tá ficando de noite, véi Que merda Tá, acho que leva o João Sete Ah, sou melhor do que tu Tu leva o nove Ah, tomara que não desiste pra nós lã Eu acho que ele é um Despawnou não Tem até tataruga na outra ilha Só bora Ah, não, não, não As ovelhas não Ah, não, 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 não Cara, como as ovelhas desiste pra o novo, hein Opa, que que é Sei lá É o ovinho, o ovinho As ovelhas desiste pra o novo, João Virou Tá, eu tô pegando maçã aqui Molda de árvore pra nós Por enquanto Num outro mundo Na outra ilha Ilha Isso mesmo Cara, tem um zumbi com uma pá E um zumbi sem pá aqui Tu é senpai? Ai, Onichia Ai Tá gay, né, mano O que deixa Tá, tem até o golfinho aqui Cara, fica de noite a cada dois segundos, velho Que raiva É, precisa de comida toda hora, cara Golfinho do meu lado Tá, eu vou ver quantos ferros a gente tem Daí se a gente tiver bastante ferro, daí Não tem ferro no ventre não, né, João? Né, João? Não É sério isso? Dropa aí então, pô Eu vou esquentar Ou se já tiver esquentado Mesmo assim Tá, dropa aí Dez Cacete GG Vamos ver quantos ferros vai ter lá Deixa fácil de careta pra nós dois Tá, já vou fazer tudo pra nós Já vou fazer tudo pra nós, tá? A gente não tem dois picareta Ah, foi só uma mesmo Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum Tá, ó Equipar, equipar Equipar Ó, João, ó Fez o torno dois de ferro, ó Toma aqui, ó Ó, uma doida de ferro Toma E nem? Tô brincando Toma aqui Sobrou onze ferro ainda Tá suave Ó, toma pra... Toma pra aí se tu quiser Oi? Nossa, peguei Caraca, peguei bota e capacete É que aqui nós é vacinão Nós rouba todo mundo Calma, nem se der que parou aquela picareta de ferro Ah, não, isso aqui é que eu fiz pra ti Tá, tem uma picareta de ferro no... Não, 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 esqueci o nome Bancar de ferro Fazer pra quem nós vai precisar Tá Fazer machado Eu vou fazer... Eu acho que eu preciso de fornalha Cara, eu já vou começando a fazer a nossa... É... Ah, eu já vou começando a fazer a farm de XP, pô Eu vou fazer em batata, pode ser? Que é... Farm, farm Que é bem fácil de fazer O pior vai ser os dois funil Que a gente vai precisar... Quatro, na verdade Não, a gente vai fazer... Ah, não É, vamos fazer de dois, de quatro funil mesmo Que é melhor Do que só dois funil Vocês vão entender, galera Talvez no próximo episódio nós faz Obesidia Não, é, tipo... Eu acho que é diamante Na lava, aqui embaixo da água Mas é, tipo... Lápis azul Lápis azul Não, é diamante ou ouro É ouro, é ouro Tá vendo lá embaixo? Na lava, mas tipo... É um negócio, como é que eu tô sentindo na terra Que nem quando tu cai, tipo... Entendi, foi nada Entendi, foi nada Ó, dois defumador eu vou fazer Defumador é pra comida, tá? Que é tipo uma fornalha, só que pra comida Tá aqui Esquenta muito mais rápido Eu tenho até um pão aqui, véi Ah, João, eu tenho osso Nossa, já vou tentar aumentar a nossa plantação de batata Mais rápido você não precisa aumentar Trinta e seis Nossa, tá muito bom Tem que guardar o ferro depois Deixa eu ver Acho que isso que é o máximo Dois, três Quatro Aqui, aqui, aqui Eu tô botando aqui o negócio pra crescer a plantação Aqui Vou ligar aqui tudo de novo Tá, a gente já tem quinze batatas Mais ainda É, mas... Eu já tirei algumas Por enquanto eu vou tirar nenhuma Por enquanto A gente não ia fazer a casa ainda A gente tem que quebrar tudo esse troço primeiro É, vamos... Já vamos cavar tudo esse episódio, pô Bora que eu vai troço tudo Fazer... Fazer... Fazer duas pá de ferro ali Três no caso Bora quebrar tudo já nesse episódio? Quebrar tudo Daí nós já fazemos a nossa casa Tá, eu dei... Eu já vou até pegar a terra aqui Terra Fazer... Como é que faz? Depois faz tudo... Tipo, quadrata ali Ah, tipo... Sim Um, dois Um Dois Tá, fiz três Pá Eu vou te dar uma pá pra ti Ah, tá de noite Merda Sim, sim Por isso até peguei terra aqui Tá, ó Vou te dar uma Uma pá aqui Ó, toma uma pá De ferro Pra ser mais rápido Minhas costas tá coçando Como sempre Já vamos coisar tudo Esse aqui Rapar tudo Tem até a nossa minha internação aqui Rapar tudo, véi Ô, João, nessa parte Ô, João Essa parte aqui Eu vou deixar em... Em... Câmera rápida Tá, eu vou até cortar essa parte Deixar, tipo, eu cavando rápido Não, tá ligado Pode falar qualquer besteira Que tu quiser Ô, não fica falando, tipo Ô, vai acabar o episódio Eu vou tomar banho Nesse mês e meia Beleza Só pra... É, se tu falar Sei lá Bate em mim Um monte de vezes Mas se tu for comer Eu vou... Ah, eu vou saber que tu vai comer Se tu for comer É porque tu falasse Pô, seis e meia Eu vou... Eu vou... Eu vou sair Mas tu podia ter falado Quando terminar esse episódio Tá ligado? Naquela hora tu falasse É... Pô, tá quase acabando o episódio Quante minutos do episódio Entender-se? Eu tô postando Pra assistir esse, ó Tá, 103 minutos Quando tiver Setenta e poucos minutos Eu acho que já vou cruzar Porque eu vou botar em câmera Rápida, daí É que tá, 73 minutos o vídeo, ó 63 Não, todos os vídeos juntos Todos os vídeos juntos Tá, sim Todos os vídeos juntos E desse, John? Esse aqui é o terceiro episódio Esse aqui, hein Agora tem que... Eu vou deixar a câmera rápida Agora Sei lá, vou ficar cada dois dias Não sei Não sei Primeiro eu vou postar o vídeo De Copa Dead Que já tá pronto Que eu não postei Não sei porquê Ô, John Cresceu uma árvore da selva aqui Depois eu vou postar um... O vídeo deu zerando Ou o da... Não, eu vou postar... Não, eu vou fazer assim, ó Eu vou postar o... O de... Como é que fala? O que eu falei? Eu acabei de falar, pô O de... Coffee Dutch Que já tá pronto Que é só postar Tá? Já tá pronto o café? Tá... Não, não, não Eu vou tomar café Porque eu vou postar o trem Eu fiquei aí Tá bom Não, não Vai ficar... Eu vou cavar aqui A gente não tá com cuidado Não, a gente não precisa cav... A gente não precisa... Ah, sei lá Se quiser a gente... Esse conto ali já tá pronto, Tim Eu tô cavando em cima Ele tocava embaixo, pô Eu tô cavando em cima De aí quando eu ir pro sítio Se eu tiver muito vídeo no celular Fica no sítio É, se eu tiver os vídeos gravados Se tiver muito sobrando Se a gente fazer muito episódio amanhã Por exemplo Eu vou postar amanhã O vídeo de Coffee Dutch De aí, sei lá Terça, quarta-feira Eu começo a postar o... As da série De aí depois eu posto O Zerando Minecraft Que eu tenho que editar O bom é que eu só vou baixar uma live Pra três episódios, tá ligado? Eu só corto Tá 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 Acabou a minha picareta Minha pá Quer dizer Então aqui, ó Dropei uns três pack, eu acho É, vamos só terminar de cavar E vamos terminar Episódio Nem precisa cavar tudo Se a gente quiser A gente só Só minera Só cava um pouco E daí a gente No próximo episódio A gente fala que terminou em off De cavar E aí E aí E aí E aí Nós já achou diamante rápido pra caramba Nós teve sorte também Acabei três blocos pra frente Achei diamante Aqui Como assim em cima Onde eu tô Fica acabando assim aqui, ó As horas que eu quero ir Eu vim Eu vim aqui assim, ó Não, eu já vou terminar aqui, né Aqui é a parte que a gente vai cerrar o vídeo Daí já tem mais ou menos pronto Tá, vou quebrar o baú Vai cair um monte de item Cair o diamante Tudo Eu já vou Na verdade eu vou Cadê o baú? Tá aqui Eu vou guardar as coisas do baú, tá Onde já tá cavado Tá quase Vem Tá quase já Feito Tá quase Tá regime Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ô, João, tu tem comida? Tamo ferrado, então tu consegue correr? Tá, então pega peixe, por favor. Nadia, vai na outra ilha e vê se tem boi. É porque eu não consigo correr, daí tu vai. Oi? Sim, pega lá com o milha que eu nem consigo correr. Tá, tu vai voltar. Tá, tu vai voltar. Eu só vou aumentar a plantação daí. Eu só vou aumentar a plantação daí, João. Só que eu vou parar de gravar. Eu só vou aumentar a plantação. Eu só vou aumentar a plantação. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O modo difícil morre de fome, só que o modo normal e o fácil não morre de fome. Tchau. Ai, tu tava se ferrando por causa do peixe. Como é? De comida, né? É. Em. 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 só vai faltar um bloco aqui mas ele já encerra eu já termino aqui eu já aumenta a botação nós vamos deixar assim mesmo como é que tá nessa altura aqui tá peraí é só mais dois vamos deixar assim mesmo joão o joão vou te mostrar como a gente vai deixar ó vamos deixar essa parte um pouco mais alta mesmo vou deixar até vendo essa parte aqui tá mais alta vamos deixar mais alta mesmo bora que eu vá sei lá até aqui onde eu tô depois né agora não até aqui onde eu tô daí nós já não vamos ver o episódio peraí eu estou acabando não não mata não mata agora só que eu tô com fome daí vai ser horrível tá vai mata 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 bate primeiro tô com veio pra ti olha aí o e aí então não veio o nome está aqui guarda os terras aí porque eu vou usar Tá, vem aqui Aí galera, te virei o negócio Pra ficar mais rápido E agora a gente vai cerrar o vídeo E aí a gente grava quando der, beleza? Falou galera, foi esse vídeo Falou